O segundo verso Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Glória a Deus Olha, vozinha A Regina está aqui também Boa noite, Regina Paz, Deus Glória a Deus Paz, Deus E nós voltamos Acho que tem algum problema de, não sei se é de conexão ou se, sei lá o que Será que eu consigo morrar ali, irmão? Acho que dá, né? Dê Conta o som, irmão, tá bom? Amém Daí, Pai do Espírito, quem não nascer, jamais poderá ver o reino dos céus. E nem entrará nEle para viver, minha voz virá a Deus Terá quem nascer, terá quem nascer, terá quem nascer, quem quer habitar nas moradas de Deus. Terá quem nascer, terá quem nascer, terá quem nascer. É inário 5 Irmão Thomas, lá de Cascavel, nos abençoe, viu? Estão perguntando se a avó está feliz Estou muito feliz, graças a Deus E da glória Coloca nos stories, irmãos Que a gente começou a live, tá bom? Eu não consigo fazer essa publicação Mas eu estou Estou muito feliz, porque É como se fosse tocar a buzinha, né? Deus abençoe, tá? Ino 61 Através de ensino, irmãos Deus fez tanta obra dentro do hospital Tanta obra que vocês não têm ideia Quanta obra que Deus fez através desse hino A minha alma Quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero seguir-te Quero servir-te E caminhar Contigo na luz Contigo na luz A minha alma Deseja-te 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 Sinto por ti Deseja-te Eu te amando Eu te amando Eu te amando Eu te amado Minha alma Conte o Senhor És torre forte A minha alma És proteção Em tempos de dor Tu me alegras Tu me reservas De todo o mar Ó meu Redentor A minha alma Deseja viver Sinto por Ti E venço o amor Eu Te amo Eu Te imploro Faz-me viver A Deus A todo instante Viva-te Por convidar A glória do céu A minha alma Deseja viver Sinto por Ti E venço o amor Eu Te amo Eu Te imploro Eu Te imploro Eu Te imploro A parte que Deus De contar Dessa irmã Lá E Deus mostrar Essa parte Eu esqueci de um detalhe Bem importante Eu já estava No décimo dia Mais ou menos Internado E aí Eu comecei A gente começa A carne humana Começa a florar E a gente começa A se perguntar Onde Tu estás Senhor Né E aí No dia que eu mais Me questionei Eu não tenho diabetes Não tenho nenhuma Dessas doenças Zetes, Zetes, Zetes Eu não tenho nada disso E a minha glicemia Foi pra 284 E aí A pressão 16 por 8 18 por 8 E ninguém Sabia o porquê Eu falei Senhor Aonde Tu está Tudo que eu mais Queria Hoje Era receber Uma paz de Deus E eu estou aqui Dentro do Do quarto Dentro desse hospital E não tem um crente Da congregação Aqui dentro Não é fazendo acepção De pessoas Mas é Buscar em Deus Uma resposta Incisiva Porque quando Deus Quer falar face a face Ele se mostra presente E Ele fala Face a face Deus não precisa Mandar recado Deus fala Então eu queria Um sinal de Deus E aí irmãos Entrou um rapaz Estava um pouco sujo Com os pés Bem ralados Uma situação Que você via E dava pra Perceber Que era alguém Que vivia Em situação De rua De bermuda Camiseta grandona Até a metade Das coxas Bermudão Todo sujo E aí terminando E aí terminando De cantar Esse sino Pela primeira vez Porque até então Eu tava sem violão Sem nada E Deus preparou Que o Andrew Levou o violão Lá pro hospital E eu fiquei Três dias Só com o violão Parado E no terceiro dia Não ia tocar O quarto Cheio de gente Você vai incomodar Esse povo aqui Esse violão Vai ficar parado E aí Daqui a pouco Entrou uma mulher De branco Cabeça coberta Corpo todo Toda de branco Falei Meu Deus Que isso senhor Uma freira Ela entrou E começou Perguntar Paciente Por paciente Qual era o caso Qual era a situação Ela é enfermeira Daquele setor Irresponsável Pelas irmãs Da congregação Das irmãs Marieta Konderbornaus E tem uma congregação De freiras Que fazem A parte espiritual E também A parte da saúde Que fazem a manutenção E aí começou A perguntar Paciente Por paciente Quando chegou a minha vez Oi Tudo bem Sua irmã Ana E eu Trabalho aqui no hospital Sou enfermeira Formada Trabalho Aqui nessa parte E eu queria entender Por que você chegou aqui Como é que foi Você entrou aqui dentro do hospital E Começou a perguntar a minha vida Eu comecei a contar Por cima pra ela Ela falou Tá mas você tá com esse violão aí Você toca Daí eu falei Olha eu Toco um pouquinho Mas Não então Tira esse pouquinho pra fora Daí eu falei Mas eu não sou católico Eu falei Mas ele tem problema De ser católico Você vai tocar Só pra alegrar a carne Ou vai servir a Deus Eu falei Bom Pra carne não Então você vai servir a Deus Eu falei Vou E aí eu falei Então toca Toca um hino aí Que você sabe Eu quero ouvir Eu amo o violão Eu estudava o violão E aí eu parei Eu desanimei Quem sabe você tocando O teu violão Eu volto Eu me animo A voltar a estudar E aí Eu canto junto Vamos ver o que você canta aí Irmãos Foi a porta Que Deus me abriu Pra mandar a tristeza E eu falei Eu saio embora Porque em dez dias Dentro de um hospital Eu falei Senhor Me cobre Senhor Tô preso aqui Nesse inferno Nesse deserto Tenha misericórdia Da minha alma E aí Com a aval da freira Ao mandado Do eterno Fugirá o rei do inferno Ah Senhor Toquei o hino Na minha alma A freira ficou assim Emocionada Nisso entrou mais um responsável Pelo hospital E aí entrou o padre Padre Você sabe Aquela aflição Que eu tava Eu tava muito Atribulada De espírito Mas meu Deus Eu entrei aqui E esse menino aqui Não para de falar comigo E essa música Que ele canta Esses hinos aqui Acalmaram o meu coração A minha aflição Foi embora E ele toca Então ele veio Pra cá Pra tocar Pra mandar Essas aflições Desse andar Aqui embora Da clínica São Miguel Então ele vai tocar Né padre Sim Se ele toca Deixa ele tocar E o padre Começou a fazer perguntas E orações Pros outros E fazer perguntas E perguntas A parte do padre Vai ficar pra outro dia Hoje eu vou contar Como que Deus Falou comigo Dentro da clínica São Miguel Através da boca De um pecador Tem gente que gosta De bater no peito Né E dizer que é santo E eu comi da boca De um pecador Confesso Quando ele estava Quando ele estava no parto O padre A freira Entrou Esse rapaz Sujo De bermuda Com os pés Todos trincados Assim Como se tivessem andado 100 quilômetros De chão Aquele bermudão Sobrando Com acesso no braço Também Mostrou que estava internado Sujo Sujo Feio Eu andei de uma ponta A outra Desse hospital E vim ouvindo Essa melodia E os primeiros hinos É um mistério Eu toquei muitos hinos avulsos Os hinos É gospel Dentro do hospital Porque a maioria das pessoas Lá não conhece Os hinos do Inário Ninguém conhece E aí o primeiro hino Que eu toquei Foi o hino A minha alma Do Inário E quando eu ouvi Essa melodia Lá longe Eu fiquei andando Procurando Não Isso só pode ser Da congregação E eu vim aqui Da igreja da minha mãe Eu acho que só pode ser O hino da igreja da minha mãe Eu vim aqui Você sabe tocar o hino 3? Aí o menino estava comigo Acho que era o Wendel E daí ele falou Ah, o hino 3 da harpa É Não sei qual que é É o hino da harpa Se tiver algum irmão Da Assembleia de Deus Me fala o nome do hino 3 Eu acho que é Ah, eu não sei Não lembro do hino Mas eu tenho a harpa aqui Mas enfim Não é relevante agora E aí ele falou Não O hino 3 É Eu alegrei-me Quando me disseram E aí quando ele me falou Eu Enchei os meus olhos Ser qual que era Qual que era O hino Eu alegrei-me Quando me disseram No Hino 5 Olha só E aí eu ouvi esse hino E só podia ser o hino Da igreja da minha mãe E aí eu não sei Se você é crente da congregação Mas eu queria te dizer E ele surge daquele jeito Sabe? Eu sou crente Batizado Eu congrego lá Na central De Balneário Pissarras Em Santa Lídia Em Penha Você conhece, irmão? Eu falei Conheço Foi o primeiro lugar Que eu congreguei Quando eu cheguei aqui Em Navegantes Então eu sou de lá O meu irmão Tem uma barbearia Fulano é do ministério Irmão é do ministério Você conhece Irmão fulano? Eu falei Conheço Então É meu irmão E eu estou aqui Desse jeito Nessa situação Então Você é crente Você serve de Deus Só podia ser Tocando o ensino Da igreja da minha mãe Mas eu sou crente Batizado Eu estou desse jeito Aqui Então Mas Deus Meu irmão E naquele momento Deus mandou A minha aflição Embora Na boca De um pecador Boca De um parado De um sujo Na boca De um sem liberdade Na boca Daquele condenado Jogado por muitos Pra fora da igreja Sem condição De congregar Sem condição De dar glória Sem condição De assentar no banco De terno Gravata Foi o paz Deus Que eu comi Na boca De um mendigo Depois eu fui descobrir Que já estava Um tempo No vício Das drogas Da bebida Depois o irmão dele Veio lá Nosso irmão Estrutor da música Em Penha Veio me visitar Porque ele vinha dormir Com o seu irmão E no outro dia Ele veio Deus deu uma parte Pra falar pra mim Mas na verdade Quem eu precisava Ouvir era ele Pra saber Que Deus ainda amava O irmão dele Pra mostrar Que Lázaro Já estava no quarto dia Na glória Já cheirava mal E nem a família Não queria mais ver Não, não mexe Deixa isso aí Mestre, já cheira mal Mas quando o senhor Quer fazer uma obra O senhor não pede licença O senhor entra Arranca a pedra E manda A ciência do homem Manda a sabedoria Do homem embora Porque Deus usa A loucura desse mundo E a ciência Nada mais é Diante de Deus Do que a conjectura humana Quando o homem Quer dizer que entende E sabe de Deus Falando da teologia Do estudo Da percepção De que o homem Conhece sobre Deus Mas na verdade Quando o homem Conhece sobre Deus Ele busca Não através da escritura Porque quando o homem Busca só através da escritura Ele desconhece Porque a letra Nesse sentido Ela é morta Mas quando ele busca Intimidade com o céu Ele conhece Que a chave Da abertura do céu Da sabedoria Se conhece E se alcança Através da oração Porque o crente Pode saber De Gênesis A Apocalipse De Gênesis A Malaquias Da lei Da Torá E conhece De Mateus Até o Apocalipse Mas se ele não conhece A sabedoria A sabedoria da letra O santuário Constituído no céu Aquele que o Senhor É jovem E o Nosso Aonde Ainda há vida Há esperança E para completar O sinal na minha vida Eu agradeço a Deus Porque chegando na parte Onde eu estava Às 11 horas da noite Dentro daquele quarto Da serva de Deus E eu falei Senhor A mulher chorava E dizia Meu Deus Eu nunca vi você Na minha vida Como que você Anuncia toda a minha vida Como que você Fala tudo o que eu vivi Meus problemas Minha vida conjugal Minha vida pessoal Minha vida material E você está falando E contando Como se estivesse lendo O meu diário Que eu escrevo E mais ninguém conhece Sobre a minha história Meu Deus Eu estou assustada Você é bruxo Você é feiticeiro Não moça Filho De Deus O servo Do Deus Altíssimo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aí a servinha de Deus Do outro lado A senhorinha Eu postei nos stories Irmão Antes de você ir embora Faz uma oração E eu com acesso No braço Com dois acessos Um de antibiótico E o outro Com Isotônico Um ringer Para quem conhece Na área da saúde E aí Eu falei Senhor Estou aqui com dor Estou com febre Estou com dois acessos No meu braço Mas tu me tirou De dentro do quarto Dá oração Senhor Sem condição Então nós vamos orar agora Aí a irmã Vamos cantar um hino primeiro E aí a irmã Começou a cantar um hino De Santa Ceia Eu falei Meu Deus do céu E aí Toque a hino Do jardim E da glória Eu não sei Quem é isso E aí a irmã Começou Deus abençoe Irmão Kennedy 417 Glória a Deus E a irmã Começou a cantar Mas ela cantava Na letra Da arpa cristã No jardim Da oração Com certeza Ela serviu a Deus Muitos anos Na Assembleia de Deus Ou uma igreja Que tinha arpa cristã Glória a Deus E eu pedindo um sinal A Deus Eu pedindo um sinal A Deus E aí É uma outra obra Uma obra puxa a outra E daí Eu precisava De um sinal Dois na verdade De um véu Que Deus preparou De levar para um anjo Que estava internado No meu quarto A esposa De um dos Dos senhores Que estava no meu quarto E aí E aquilo ficou matutando Mas eu vou pregar véu Para a irmã Pregar véu Eu falei Meu Deus do céu E aí É outro dia Eu vou contar a obra do véu Mas aí Eu fiquei com aquilo Na cabeça Me dá um sinal Mais um sinal Senhor Não tem um crente Da congregação Aqui dentro Meu Deus Aí Deus mandou O anjo Falar comigo O menino Que estava parado Há muitos anos Irmão Arnaldo Cuba Amém De Porto Iguaçu Deus abençoe Meu irmão Irmã Priscila Amém Minha irmã Anjo do Senhor Irmã Maria Marina Santos Também Irmã Érica Rocha Irmãos E aí Ela começou a contar Na versão da arpa cristã Esse sino É no jardim da oração É Eu não vou saber Lembrar Mas é no jardim da oração Nós devemos estar No jardim da oração E aí Ela começou a cantar Falei Glória a Deus Uma serva de Deus Da Assembleia de Deus Aqui Deus mandou Para ajudar Para orar Cantou Irmãs três partes E aí A filha